Então, quando eu entrei lá, eu sempre trabalhei com isso, com melhorias operacionais como um todo. E primeiro foi no fertilizantes. Só que eu acho que eu tive um diferencial, que é o seguinte. Conhecer o processo de fertilizantes, que a Vale, de uma certa forma, não conhecia. Era uma operação nova para eles. Então, assim, eu consegui, de uma certa forma, agregar valor nesse sentido. Então, obviamente que eu tinha o conhecimento a qual eu fui contratado. Porque ninguém perguntou se eu conheci de fertilizantes, talvez. Acho que os caras... Não, trabalhou no fertilizantes, beleza. Trabalhou, deve saber. Beleza, então tá bom. Então, assim, mas isso fez um diferencial, foi um diferencial. Principalmente na primeira experiência de Araxá. E era mais ou menos o mesmo produto produzido aqui? É, mesma coisa. Tem várias plantas de fertilizantes no Brasil? Tem. Vários lugares, não é uma coisa... Não é vários, mas tá concentrado Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, São Paulo. Espírito Santo, não, desculpa, Sergipe. Alguma coisa hoje naquela região ali de... Que eles chamam de Mapito, né? Que é Maranhão, Piauí e Tocantins. Sempre na mesma operação de importar nutrientes e fazer mistura? Lá é um pouco diferente. Por quê? Porque o Brasil tem jazidas de fosfato em Minas Gerais e Goiás, entendeu? Então lá a extração já começa na mineração. Aí aquelas rodas gigantes... Isso, aquelas retomadoras de pátio. Como é que é? Retomadoras de pátio. As rodas gigantes, é. Cara, que loucura, né? Aquilo ali, cara, é... Eu trabalhei na construção civil e sempre me impressionou a quantidade de material que era usado. Pô, tu pega a quantidade de pedra numa obra, é um troço absurdo. Quantidade de areia, quantidade de cimento, quantidade de água. Cara, tu começa... Água, água é bastante. Oi, pra limpar, pra fazer, pra tudo. Aí eu comecei a pensar, refletir na vida. Cara, isso aqui nós estamos, de fato, consumindo os nutrientes da terra, né? Retirando pra produzir algo, construir prédio, beleza. Aí me veio na cabeça aquelas rodas gigantes. Cara, mas isso aqui não é nada perto daquilo. Não tô julgando nem nada. Mas o processo é de tu pegar e ir comendo um morro inteiro, né? Cara, literalmente. É. É... É muito grandioso o processo. Existem processos de mineração, o qual especificamente tá te falando, já de mineração mesmo, lá de mineração. Eu, quando falei das rodas, eu tava falando de um outro equipamento. Mas agora, quando tu comentou, existe esse também, da mineração de rodas direto nas minas. Nós não trabalhamos com esse, não. Trabalhamos com a movimentação em pits abertos, né? Com detonação e retirada de material estéreo e o minério propriamente dito. Mas existe, sim, essa retirada dessa forma que tu comentou. Mas, voltando, assim, a grande diferença foi essa, na minha opinião, sabe? Porque eu consegui... Como tu tá falando de melhorias operacionais, tá falando de processos voltados pra melhoria mesmo, pra resultado. Então, tu agrega um conhecimento do... Da prática, né? Da prática ali, do processo. Isso foi um diferencial. Estouro. É, e aí, realmente, assim, eu acho que foi um diferencial. Eu acabei mudando ali rapidamente, engenheiro sênior, master. Aí, em 2014 e 15, eu assumi a gerência de fertilizantes. Dentro dessa parte de melhorias operacionais, né? Sim, sim. É, 2015, por aí. Foi 15, 16. Aí, a Vale vendeu. E aí? Não, aí eu... Mas eu sempre fui Vale... S.A. S.A. Quando eu vendeu, eu disse, tá, e agora? Não, mas aí, assim, né? Acabei tendo portas abertas no minério de ferro. Aí, eu entrei no minério de ferro. Minério de ferro lá e dentro. Aí, eu comecei a olhar a mineração de ferro. Tá. Isso, tu nunca tinha trabalhado. Não, mineração de ferro, não. Extração mesmo, em Minas também. É, aí eu... Mas dentro dessa área de excelência operacional, de melhorias operacionais, olhando o modelo de gestão da companhia. E aí, eu comecei, primeiro, numa cadeira mais corporativa, do ponto de vista ali de melhoria contínua, alguns processos voltados para isso. Até 2017, 2018, agora não recordo bem, quando eu assumi o minério de ferro sudeste. Que era dentro dessa mesma área, tá? Porque eu sempre fui nessa área. Então, eu... Não, agora vamos para as minas do quadrilátero ferrífero, né? Que contemplava as operações de Itabira Mariana, Brukutu, que é Santa Bárbara, na região de Santa Bárbara, que é o interior de Minas. E o Sul, que aí é BH e região. Tá. Aí, isso foi rapidamente... Aí, teve uma mudança estrutural na companhia. A gente fez uma atuação aí por regionais, digamos assim. E eu fiquei com o Sul e Sudeste. Só que, quando eu falo Sul e Sudeste, né? É hábito de falar, né? Mas isso significa as produções de Belo Horizonte, digamos assim, Grande Belo Horizonte. Minas Centrais, no Estado, que inclui Itabira, onde a Vale começou, né? E Vitória. Porque a extração do minério de ferro, ela tem uma lógica da cadeia de produção. Você minera, você concentra o minério de ferro. Então, você coloca dentro de um trem, você manda para o porto. Então, isso é... Mais ou menos essa lógica é Belo Horizonte para os portos do rio. Minas Centrais, mais centro de BH, Estrada de Ferro Vitória Minas, né? Que é BH Vitória. Porto de Tubarão, em Vitória. Então, essas operações, basicamente, são quatro grandes operações. É de mineração, é de usina de concentração, de ferrovia e de porto, né? De expedição. Em concentração, aquele minério já está extraído da rocha. É, só que aí faz um processo fisico-químico, né? De concentração do minério de ferro. Minério de ferro, ele chega 62%, 63% de ferro lá na China. Lá na China. Lá na China, que é o grande... É que é lá que eles fundem. Metade da siderurgia do mundo hoje é chinesa. Então, o que tem esse 62%? De pureza, é de concentração do minério de ferro naquele... Naquele material. E o da Vale é mais alto, né? É mais alto que os outros. Até dizem que essa é uma grande vantagem da Vale. Aí nós vamos falar de Carajás. Carajás, isso aí. Tá, mas... Desculpa, só um pouquinho. Tu tá falando de processo, assim. Tu tá falando de... Misturou... Misturei tudo agora, né? É, de processo. Tu é um cara de escritório executivo, de planilhas? Ou tu vai lá na ponta, vê o processo? Tu dá treinamento, tu faz uma... Como é que é isso? É, eu não expliquei isso, não. Quando fala de modelo de gestão, eu comentei pra vocês que a gente tem três dimensões. Essas dimensões, elas estão relacionadas, basicamente, com pessoas, comportamento, né? Com um lado técnico e com um lado de gestão, propriamente dito. Então, hoje, eu tenho uma equipe que olha esse lado técnico. O que contempla esse lado técnico? Esse lado técnico contempla, mais ou menos assim, você pegar, desde o recurso mineral, passando aí pela geologia, né? Então, como vai se fazer a exploração, planejamento de longo prazo, médio, curto, vou produzir. Só que pra produzir, preciso de um projeto. Só que eu tenho riscos envolvidos. Esses riscos, eles são riscos operacionais, riscos de negócio e riscos ocupacionais. Ocupacionais, saúde e segurança. Tá. Certo? Certo. Então, a gente vai construindo essa sequência lógica de gestão desses processos. Então, quando você começa a produzir, você tem o seu planejamento de produção para o seu site, especificamente. E para a sua fase, mina, usina, ferrovia e porto. Porque cada um vai ter que fazer isso. Trabalheira! É. Tu acha que é fácil mandar as pedrinhas lá para mim? Nossa, meu bem! Então, assim, esse planejamento, essa forma de fazer, ela está definida nesse modelo. Só que, beleza, está produzindo. O que acontece? Você tem que manter, porque a indústria, como um todo, ela é de muitos ativos. Desde a mina até o navio. Sim. Então, a manutenção, como faz a manutenção, é importante. Definir a estratégia de gestão dessa manutenção para esses ativos, que são diferentes. Uma coisa é um caminhão fora de estrada, outra coisa é um trem. E essa equação, tu participa dela toda. É, eu participo. É que, do jeito que a gente está falando aqui de gestão de pessoas, processo, não sei o quê, parece uma coisa muito simples, mas não. Tu está falando de um negócio muito amplo, muito complexo. É, é isso aí. Mundial o negócio, né? É, mundial. Então, a gente tem... Então, aí termina na manutenção, digamos assim, né? Porque os outros processos, eu costumo dizer que são quatro grandes processos, né? Cinco grandes processos, que é a gestão de risco, projeto, produção, propriamente dito, operação, manutenção, manutenção, e um, que é o seguinte, deu tudo errado, eu tenho que conter os danos, né? O planejamento da emergência como um todo. Sempre tem esse... Sempre tem, é. Então, são nove grandes elementos, né? Que contemplam esse lado técnico. Só que, nesses 12 anos aí de Vale, eu já estive no lado de gestão também, né? Então, a gestão, eu costumo dizer, o pessoal de gestão que eu ouvi, eu não estou simplificando, não. Eu não acho ele mais simples. Mas ele tem a grande objetivo de traduzir aquilo que eu comentei para vocês antes. O propósito, o objetivo do lucro para o cara que está lá embaixo. Então, como é que você desdobra essa estratégia e acompanha se está dando certo ou não? Simples assim, não. É complicado, tá? É complicado. E tem um lado, né? Que é o mais importante, ao meu ver, que é o de pessoas, né? Que traz um pouco mais dessa pegada do comportamento, né? Dos valores da companhia como um todo. O entendimento da prática da cultura, da transformação cultural. Então, assim, esses três, essas três dimensões, elas são representadas graficamente por um triângulo. Três faces. E eu trabalho com isso, né? Com esse modelo de gestão. Então, hoje, dentro daquela evolução de carreira que eu estava comentando para vocês, eu faço essa liderança técnica, né? Do modelo de gestão na Vale, né? Todo... O maior minerador do mundo. Como um todo? Todo. Não é uma planta de araxá ou de... Não, não. Toda vale. Ô, nego seu! Isso não é pouca coisa, não. Pô, aquele cara que te roubou aquele copo e não sabia que estava te dando esse impulso tão longe. Se eu encontrasse ele, eu ia agradecer ele, na verdade. Melhor não, melhor não. Que da hora, mano. Cara, que loucura. Que complexidade isso tudo, né? É, é. Eu tenho que ir embora. Tem que ir embora. Eu tô deaviania. Obrigado.